Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá muito legal. Eu vou ensinar vocês a fazer um kit de maquiagem sem gastar nada. Só com produtos que você já tem em casa. Então se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu estou trazendo vários vídeos aqui pra vocês. E deixa o seu like também se você gosta desse tipo de vídeo. E deixa o seu comentário também dizendo o que você achou, porque se vocês gostarem eu vou trazer a parte 2. Me segue lá nas redes sociais também, lá no meu Instagram. E vamos ao vídeo. Para fazer o nosso corretivo você vai precisar de base, pó e sombra da cor que você quiser que fique o seu corretivo. Aí eu coloquei um pouquinho de base, usei a sombra laranja e uma sombra rosa, porque eu queria que o meu corretivo ficasse salmão. E um pouquinho de pó e misturei bem. Nem precisa de colocar muita sombra, porque ele já fica bem pigmentado. E assim ficou o meu corretivo salmão. Vamos usar agora pra ver se vai funcionar. Olha, eu passei bem pouquinho e olha a pigmentação disso. Eu amei. Espalhei com o dedo e cobriu toda a minha olheira. Depois eu passei a base por cima pra me ver como ia ficar no final, se ia tampar tudo mesmo. E olha isso. Nada de olheira. Amei esse corretivo. Agora vamos fazer os corretivos para contorno. Vai ser praticamente os mesmos produtos. Eu dividi esse meu recipiente em dois, que de um lado eu vou colocar o corretivo mais claro e do outro eu vou colocar o mais escuro. E aí você vai usar a base, o pó e no lado mais claro você vai usar sombras brancas, beijinho claro. E vai misturar bem. Do outro lado eu usei a base um pouco mais escura e o pó também mais escuro e sombras marrons de tons frios e quentes. Se você não tiver o pó nem a base escura, não tem problema. É só colocar as sombras marrom quente ou fria, do jeito que você quiser que fique o seu bronze. Aí é só misturar e prontinho. E assim ficou o meu duo de corretivos para contorno. Agora eu vou aplicar no meu rosto pra ver se realmente ficou bom, se vai funcionar. E olha isso, me surpreendeu bastante. Passei o corretivo mais claro nos pontos de iluminação e o mais escuro para contornar o rosto. Passei o corretivo mais claro nos pontos de iluminação e o mais escuro para contornar o rosto. Passei o corretivo mais claro nos pontos de iluminação e o mais escuro para contornar. Passei o corretivo mais claro nos pontos de iluminação e o mais escuro para contornar. E esse foi o resultado. Nossa, ficou perfeito! Vou usar muito! Passei o corretivo mais claro nos pontos de iluminação e o mais escuro para contornar. E aí eu misturei, só que eu achei que a consistência ficou um pouco mole, aí eu acrescentei um pouco mais de maizena. Não pode ficar muito mole e nem muito duro, tem que ficar parecido uma massinha. E aí eu coloquei nesse recipiente, mas você pode usar qualquer um que você tiver em casa. Até mesmo de maquiagem que acabou. Aí deixei secando de um dia para o outro e prontinho. Agora apliquei ele por cima da base do corretivo que eu tinha passado. E amei! Matificou muito bem a pele. Ficou ótimo! Está super aprovado! Agora vamos fazer o mais legal, que é o blush de pérolas. Eu vou usar apenas pó compacto, sombras da cor que você preferir e álcool. Eu vou fazer apenas de quatro cores o meu blush. Mas aí vai de você, se você quer de mais cores, de menos, e aí vai de você. Aí eu coloquei assim um pouco de pó e sombra. Eu usei as cores rosa clarinho, lilás, um marronzinho e um rosa mais escuro. Aí vai de você, se você quiser colocar vermelho, azul, verde, vá da sua criatividade. E aí você coloca só um pouquinho de álcool. Não pode deixar a mistura muito líquida, porque a gente ainda vai fazer as bolinhas. E aí é só colocando um pouquinho de álcool, misturando e fazendo as bolinhas. Aí eu coloquei as bolinhas em cima de um papel toalha e deixei secando de um dia para o outro. E prontinho! Não faça como eu, não vire muito o recipiente, senão vai cair. Aí é só passar e pronto. Olha isso! Eu amei! Deixou a bochechinha rosinha e ainda deixou com um brilho muito lindo. Vou usar muito! Esse foi o meu preferido. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o joinha. E me diga lá nos comentários qual desses produtos vocês mais gostaram. Qual deles vocês vão fazer. Eu amei todos. Com certeza eu vou usar bastante. Me segue lá nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.